Médio garante, Guilherme tem doença fatal. Previsão, Jair de Ogum avisa que o ator terá mal súbito. A imprensa ainda questiona o estado de saúde do assassino de Daniela Pérez. Graças a sua atual aparência. Mas o médium carioca Jair de Ogum, de 49 anos, não tem mais dúvidas. Ele, que trabalha com espiritualidade há 30 anos e é bastante procurado pelos artistas, afirma que Guilherme está com uma doença perigosa e fatal, que se tornará pública muito em breve. O Guilherme já estava doente na época da novela, e Daniela... Nos últimos tempos, tinha pavor dele. A Paula também tem a doença, mas o estágio do Guilherme é mais avançado. Quanto à criança, não há nada de anormal até o momento. Quanto ao pai de santo, que fez essas previsões através do jogo de búzios. O médium prevê ainda que Guilherme dificilmente terá condições físicas para chegar até o dia do julgamento. Ele pode ter um mal súbito e não resistir. Avisa Jair de Ogum. O indício de que o médium está certo é dado por Glória Pérez. Segundo conta, há nos autos do processo um pedido do defensor Paulo Ramalho para que Guilherme não seja submetido a nenhum exame de sangue. O pedido seria, assim, uma tentativa de encobrir a doença fatal.